Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre quanto rende 8 mil reais lá no Nubank. Lembrando que é um simulador, uma simulação do investimento para um ano de 8 mil reais no Nubank, uma média mensal também. A única coisa que eu peço para você é compreensão, sim, vai ter alguns barulhos de obra, porque tem obra no, se não me engano, dois andares acima, certo? E também no apartamento do vizinho. Então, consequentemente, vai ter algum barulho aí. A única coisa que eu peço para você é a moeda de troca de sempre, que é vir aqui embaixo, é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida, escreva nos comentários como sugestão nos vídeos também. E agora, estou fazendo mentoria para investimentos. Então, se você deseja organizar sua carteira de investimentos, analisar, botar nos seus objetivos, pegar investimentos ligados ao seu objetivo financeiro, basta entrar em contato no WhatsApp da descrição e também no primeiro comentário fixado, para mais informações a respeito dessa mentoria de investimentos, ok? Então, bora até o computador agora mesmo, para nós fazer aqui, então, quanto rende R$ 8.000 no Nubank. Lembrando, o Nubank, ele tem um rendimento de 100% do CDI, que é 1.00, né? Vezes a taxa CDI atual, que hoje é 13.15%. Então, dando 13.15% ao ano aí. Então, investimento em um ano, né? É pegar os R$ 8.000 e fazer a conta agora junto com vocês. R$ 8.000 mais 13.15%. Vai dar R$ 9.052. Menos investimento inicial, que são os R$ 8.000, sobrando R$ 1.052. Esses R$ 1.052 já é o meu lucro? Não. Por quê? Porque se trata do investimento ao qual nós temos imposto, sim, a ser pago, tá? Então, esse imposto, essa alíquota de imposto a ser paga, né? Sobre esses R$ 1.052, depende muito de quanto tempo ficou o seu dinheiro investido. Quanto mais tempo passa, menor a alíquota, tá? Então, nesse caso, esse investimento é 365 dias. Consequentemente, ele se encaixa na alíquota entre mais de 360 dias e menos 720 dias, que é 17,5%. Então, menos 17,5%. Menos 17,5%. Dando R$ 868, basicamente. Então, R$ 8.000 no Nubank, dentro de um ano, vai render R$ 8.68 dentro de um ano. Enquanto isso dá em média por mês. Vou dividir por 12, deu uma média de R$ 72,00. Porém, temos um detalhe importante que é o seguinte. Como se trata do investimento ao qual tem juros, compostos, quer dizer que quanto mais tempo passa, mais o dinheiro cresce. Então, o primeiro mês vai render sobre R$ 8.000. E o décimo segundo mês vai render sobre R$ 8.000, mais o rendimento dos 11 meses anteriores. Então, deu nessa média R$ 72,00 aqui, certo? Então, peço para você vir aqui embaixo e curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, se precisar da mentoria de investimentos, basta entrar em contato no WhatsApp da descrição ou no primeiro comentário fixado para mais informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.